Tudo bem? Aqui é a Márcia da Play2Learning e eu venho mais uma vez dar uma dica pra vocês de uma brincadeira. Chama-se Sweet Sides If. E daí você vai completar isso. Então você pode dividir a sua classe em dois. Se você tiver uma fita crepe, você coloca a fita crepe dividindo a classe. E daí você vai falar as frases. Por exemplo, Sweet Sides If You Like Soccer. Aí quem gosta de futebol vai pra outro lado. Sweet Sides If You Eat Chocolate Every Day. Aí quem gosta de chocolate muda de lado. E assim eles vão ficar mudando de lado o tempo todo. E aí você decide quantas perguntas você quer fazer. E depois de um tempo, você, que os alunos estiverem distribuídos dos dois lados, você pede pra que eles comecem a conversar com os colegas e descubram mais três coisas que eles têm em comum. Porque se eles estão do mesmo lado, eles têm alguma coisa em comum. E depois eles contam pra classe o que eles têm em comum. Eu espero que você possa fazer essa brincadeira com seus alunos. Que eles curtam, falem em inglês e se dividam. Se você não conhece a Play2Learning, visite lá o nosso site play2learning.com.br. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada pela sua atenção.